Por favor, anote o número de seu protocolo de atendimento 6, 3, 9, 4, 3, 4, 2, 6 Para ouvir o protocolo... Olha gente, estou ligando para a Enel Para reclamar Fazer uma reclamação Digite 1 para falta de luz Digite 2 para outros serviços Vamos lhe transferir para um de nossos atendentes Para sua própria segurança, a sua ligação poderá ser gravada Pois é, eu também estou gravando Atendimento Enel Diogo, boa tarde, boa noite Boa noite Amigo, a gente está com um problema aqui Porque parece que o fio de alta tensão está encostando em uma árvore Pelo menos é isso que a gente acha que seja a causa Exatamente a causa do problema que está acontecendo Que é dando diretamente A gente vê ali faiscando, entendeu? Pegando fogo, tipo assim, no fio O meu computador ligado se desliga De uma hora para a outra As luzes se apagam em casa Se apagam também no meio da rua E a gente está vendo que isso aí pode causar vários prejuízos aqui Com os eletrodomésticos e eletroeletrônicos O fio está dando curto, né? Exato Exatamente É com o que eu falo? É com o Roberto Roberto? Exato O senhor tem o código do cliente, senhor Roberto? Pronto, na conta de luz, né? Isso Pronto Aqui está É 98 Pode falar, 98 92 92 210 210 Só um momento Ok Pode me confirmar o endereço É rua Maria Lúcia Camelo Número 160 160 Autos Apartamento Autos Centro De Varjota, Ceará O senhor está vendo a tua protocolo para a gente ver, né? Pois não Inclusive eu estou até gravando Para que a gente possa A gente Infelizmente você sabe, né? Que às vezes os clientes não têm O respeito e atenção suficiente das operadoras E aí por isso eu estou gravando até um vídeo, inclusive, né? Para Mas aí pode falar que já está gravando aqui Protocolo é 63 9 e 4 Ok 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 Certo, deixa eu só dar pausa aqui no vídeo Meu telefone para contato é 88, prefixo, né Aí o telefone é 88, 993, 79, 95, 37 88, 993, 79, 35, 37 Não, 95, 37 95, 37, ok 993, deixa eu repetir todo 993, 79, 95, 37, ok Ok, seu telefone, por favor, seu e-mail, desculpe Roberto Lira Notícia Sem o acento, né Arroba gmail.com Então é Roberto Lira Notícia Arroba gmail.com Arroba gmail.com Tá ok, obrigado Tá ok, obrigado Só um momento senhor Ok, continuo aguardando E aí Pois não Informo o senhor Para o senhor retirar os equipamentos elétricos domésticos da tomada E o prazo de atendimento, a prisão de atendimento é do dia 3 do 12 até as 4 e 3 da manhã A partir de agora até as 4 e 3 da manhã Isso, já foi informado que está havendo na solicitação, informei que o senhor informou que o fio está encostando na árvore, correto? Exato Causando oscilação na energia Então o prazo é a partir de agora até as 4 e 3 da manhã de hoje, né? Do dia 3 É, é, de hoje para amanhã no caso, dia 3 que já... Ok, ok, eu espero que seja antes das 4, né? Porque é algo que eu considero urgente, né? Porque esperar com os eletrodomésticos todos desligados até 4 da manhã, né? É complicado, mas eu sei que é essa... Eu sei que o senhor não tem culpa, né? É a regra da empresa, o senhor está aí para retransmitir, né? Ok, não, é só pedir urgência, viu? Porque não é fácil ficar sem esses eletrodomésticos, né? Por tanto tempo desligado Domésticos e eletrônicos Pois está, é só isso que você pode fazer, né? Por enquanto Isso, já foi informado já Pois está, ok Obrigado Ok, me agradeço, uma boa noite Boa noite Está aí, pessoal A ligação que a gente fez para a Enel Situação aqui, vários eletrodomésticos só A energia oscilando direto Algo mais que eu posso ajudar, o senhor? Não, não, obrigado Aqui eu já estou falando aqui para o vídeo Que a gente estava gravando aí com o áudio da nossa conversa Obrigado, amigo Ok, me agradeço, uma boa noite Boa noite Aqui de forma transparente, viu, gente? Deixei claro para ele que Por um lado a empresa disse que estava gravando Pelo nosso lado também Pelo nosso lado também, a gente estava gravando também E nada escondido, né? Tudo de forma transparente, conforme eu avisei a ele Não só para... Aliás, nada a ver com nada de ameaça Apenas Uma forma de garantir melhor o direito da gente Temos o apoio, né? Nosso canal, nossa página Temos o apoio de Paulino Carro Organização Netinho Paulino Loja Mega Eletrolar em Vajota Guaraciaba e Croatá Funerária Poupa Urna Parceria Que Deu Certo Cleone Ximenez Empreendimentos em Vajota Até nosso próximo vídeo Sobre qualquer assunto que seja Que Deus abençoe você e sua família E os proteja E os proteja